Bom dia a todos, do início a terceira reunião ordinária da Comissão Especial para Discutir e Tratar Soluções para o Enfrentamento de Problemas Crescentes de Pessoas Desaparecidas no Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o edital publicado em 4 de maio. Há alguns meses participei como relator da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os casos de desaparecimento de crianças e suas consequências no Estado do Rio de Janeiro, cujos resultados obtidos foram muito satisfatórios. O relatório foi aprovado no plenário de ontem, na data de ontem. Esta Comissão Especial, cujo requerimento foi apresentado no ano de 2019, onde permitirá avaliar as questões de desaparecimento de uma forma mais ampla, indo mais além da situação de crianças e adolescentes. O número de pessoas desaparecidas vem aumentando a cada ano e é preocupante. A maior parte dos desaparecimentos está concentrado na Baixada Fluminense e também na Zona Oeste da nossa capital. De acordo com informações do Instituto de Segurança Pública, o ISP, de janeiro e março de 2022, foram 1.416 desaparecimentos, sendo que de janeiro a março de 2021, foram 1.403. precisamos tomar providências urgentes para diminuir esse número. Na primeira reunião ordinária, ouvimos representantes do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a Superintendência de Pessoas Desaparecidas e Documentação, da Superintendência de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, ouvimos também a Defensoria Pública, o Ministério Público, as Delegacias de Descobertas e Paradeiros de Homicídios da Baixada Fluminense, o DISC Denúncia e também do Centro de Estudo de Segurança e Cidadania. A segunda reunião realizada, ordinária, ouvimos representantes federais e discutimos sobre a Política Nacional de Busca de Desaparecidos, da Lei nº 13.802, de 2019, e também representantes dos municípios de Belforrocho, Novo Iguaçu e também de São Gonçalo, que falaram sobre os desaparecimentos em suas regiões. As duas reuniões foram de extrema relevância e agregaram diversas informações fundamentais, que muito ajudaram na elaboração do relatório final relativo ao desaparecimento de pessoas em todo o Estado do Rio de Janeiro e na sugestão de políticas públicas eficazes sobre o tema. Hoje, de acordo com o nosso cronograma, ouviremos familiares de pessoas desaparecidas. É fundamental conhecermos um pouco sobre a história de cada uma de vocês e quais as principais dificuldades enfrentadas no dia a dia, que, com certeza, é muito doloroso na busca por um familiar. A partir da oitiva de familiares na CPI das crianças desaparecidas, apresentamos alguns projetos relacionados ao tema, sendo que dois já foram sancionados e, com certeza, irão auxiliar as famílias. A Lei nº 9506, de 2021, que autoriza ao Poder Executivo a criação do cartão Prontidão para auxiliar os familiares e pessoas desaparecidas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, com previsão de ser implantado agora. E a Lei nº 9540, de 2022, que autoriza ao Poder Executivo a criação do núcleo de acolhimento de familiares de desaparecidos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Sendo assim, é muito importante a fala de todas vocês, para que possamos desenvolver mais projetos e apresentar políticas públicas relacionadas à questão dos desaparecidos. Eu agradeço a oportunidade de ter, como membro desta Comissão Especial, o deputado Márcio Galberto, ele é vice-presidente desta comissão, o deputado Wellington José, o nosso relator, e também os membros efetivos, a deputada Rosane Félix e o deputado Alexandre Kinnoploch, que tem a sua justificativa na sua ausência devido a um compromisso. Então, aqui a nossa comissão recebe a sua justificativa. Aproveito os agradecimentos dos membros desta comissão especial. Agradeço também por aceitar o nosso convite, a senhora Luciene Torres, que se faz presente, a senhora Flávia Cristina, a senhora Luciana Helena, a senhora Cristina Maria Coimbra, a senhora Luciana Ferreira, a senhora Odete Maria, a senhora Maria José, e também quem acompanha de perto desde a nossa CPI, a senhora Jovita Belfort, que tem acompanhado sobre todos os nossos assuntos voltados às pessoas desaparecidas. Eu quero, inclusive, agora aproveitar a oportunidade e abrir a fala para a dona Luciene Torres, que é mãe da Luciene Torres da Silva, que teve o desaparecimento da sua filha no dia 30 de 8 de 2009. Logo após, estarei falando a respeito das outras mães presentes. Dona Luciene, muito bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite. A palavra está com a senhora. Bom dia. Bom dia, casa. Muito obrigada por estar abrindo esse espaço para a gente mais uma vez e trazer também a pauta sobre desaparecimento na fase adulta, onde é tão pouco falado. A gente escuta muito, as autoridades falam que o adulto, quando desaparece, é porque ele não quer ser encontrado. Mas essas mães precisam de uma resposta. A minha filha assumiu com 9 anos. Hoje já não procuro mais uma menina de 9 anos. Vai fazer 22 anos. São 12 anos de busca. Mas a dor é a mesma, independente da idade. Eu sempre digo que, para a mãe, de zero a 100 anos, é o nosso filho, é o nosso bebê, e a gente quer de volta. Então, assim, o Estado tem que nos dar essa resposta. Já foi falado, já nessa casa, as dificuldades que a gente enfrenta na delegacia, no dia a dia. A busca imediata ainda é um grande tabu, infelizmente. A gente está sempre voltando a esse mesmo tema. Mas hoje eu consigo ver que não é culpa do policial que não sabe tratar o caso com carinho que merece. Mas sim, é uma estrutura, é uma cultura, de 72 horas, 24 horas, por aí vai. Mas também é uma polícia que, além de não ter efetivo para seguir essa lei da busca imediata, eles não vivem o que a gente vive. Então, a palavra empatia é muito bonita de ser falada. Mas, na prática, a gente não vive isso. E a gente pode tirar até pelo Supremo, porque a gente tem a lei, que foi até o deputado Alexandre Kinnobloch, sobre o futebol, e o Supremo entende que as emissoras não são obrigadas a passar, porque elas são privadas. Então, só sente, só sabe a dor quem vive. E é uma pena, mas a gente não desiste. A gente está aqui para lutar, para a gente reverter esse quadro, porque a mídia ainda é a nossa melhor arma. E eu tenho muito que agradecer ao nobre amigo que eu conheci em Nova Iguaçu, e que, de lá para cá, cumpriu... Quando eu o segurei no braço dele e pedi a ele que não esquecesse e não largasse essa causa. E ele, gentilmente, me atendeu, me ouviu. E, de lá para cá, tem feito disso. A gente está sempre em destaque para que não caia no esquecimento. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço a fala, a senhora Luciene. Passo a palavra agora para a senhora Cristina Maria de Oliveira Coimbra. Bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos. Eu venho falar de um problema sério que só quem passa é que sabe a dor de ter um ente querido desaparecido. Até então, eu não sabia. Eu só ouvia. A dor era do vizinho, mas não tinha batido na minha porta ainda. E eu tenho uma irmã que ela saiu para caminhar e não voltou mais. Me deixou com os filhos dela, pequenos, e eu não tinha nem como procurar. E, na hora da procura, mesmo cheia de crianças, eu fui até um posto e esse posto me falou que só depois de 24 horas não tinha essa lei de procura imediata. já se faz mais de 15 anos. Eu estou à procura da minha irmã. E a dor é a mesma, como se ela tivesse sumido ontem. já se passaram 15 anos, mas é a mesma. As filhas dela agora já são de maioridade, mas, mesmo assim, fica aquele vazio na família. Eu não tenho muito o que falar, mas é só isso mesmo. Quero agradecer a todos. A sua irmã é a Luciene Regina Orides de Oliveira. Isso. Ela foi... Ela obteve o seu desaparecimento no dia 20 de janeiro de 2006. Qual foi a cidade? Maricá. Maricá. Só que nós estávamos na casa de praia dela, passando o final de feriado feriado de escola, já para retornar para a vida normal. E ela saiu para caminhar e não voltou mais. Ok. Obrigado pelo seu relato, por esta situação. Como muitas outras mães aqui se fazem presente, quero também passar a palavra para a Luciana Ferreira, que teve... Ela é mãe do Eduardo Lima, Ricardo. Houve o desaparecimento no dia 9 de abril do ano de 2020. Obrigado por você aceitar o nosso convite. Bom dia. Fala, estou com a senhora. Bom dia. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando sobre o meu filho e o desaparecimento dele, porque eu me emocionei um pouco com a história dela. Fez dois anos que meu filho está desaparecido. Ele é um dependente químico, passou por muitas internações, ele quase não teve vida fora de clínica. e, quando eu não consegui internar por causa da pandemia, ele desapareceu. Não sei se está em alguma cracolândia ou se houve algo pior, porque, independente químico, a gente sabe que podem acontecer várias coisas. Mas ele nunca passou mais de 12 horas fora de casa. Ele ia e voltava sempre. Usava lá as coisas dele e voltava, não ficava pelas ruas. E ele saiu véspera de sexta-feira santa e falou que ia voltar para a gente comer a canjica que eu estava fazendo. E ele não voltou até hoje. Isso é terrível, porque eu só fiz o BO e, como eu estava falando com as meninas, hoje eu não procuro delegacia, não procuro nada para saber, porque a gente sabe que nem os menores, as crianças, eles dão muita importância. Imagina os adultos e um dependente químico. E eu ando pela escracolândia procurando. dia e noite, eu e meu marido com cartazes à procura dele. Até hoje. E na esperança de encontrar com vida, não é? É o que a gente tem, esperança e fé. É só isso. Obrigada pela oportunidade que vocês me deram. E, mãe, o seu filho, ele, o Eduardo, Lima, Ricardo, ele, no seu desaparecimento, ele tinha quantos anos? ele estava com 24 anos e hoje ele tem 26. 26. E onde foi o desaparecimento dele? Em Belfor Roxo. Ah, na cidade de Belfor Roxo. Ele saiu de casa em Belfor Roxo. Ok. Aí ele foi desaparecido no dia 9 de abril de 2020. Isso. Que fica registrado esse desaparecimento do filho da dona Luciana Ferreira. Inclusive, eu quero até fazer aqui uma explanação de um projeto meu. Projeto nosso. Eu falo meu porque é formato de falar. mas que tramita nessa casa que dispõe sobre a divulgação do esclarecimento sobre campanhas nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Nós temos relato de pessoas no desaparecimento de muitos anos. E, às vezes, acontecem situações de haver uma pessoa encontrada e, às vezes, a falta de informação acaba dificultando a identificação dessa pessoa. E eu acredito que o DNA ele ajuda muito na questão do avanço no encontrar seja em vida que é o nosso maior desejo ou seja na sua fatalidade para que essa dor ela venha cessar. Então, existe esse projeto nesta casa porque há mais de um ano eu tenho ouvido mães eu tenho acompanhado de perto esta causa e eu tenho entendido de que forma nós podemos em quatro mãos ouvir os órgãos públicos ouvindo o ministério ouvindo as mães quem está lá em cima ou também quem está lá na ponta para que venhamos fazer essa aproximação ganhar tempo para diminuir essa estatística que vem crescendo no nosso estado que é um estado pequeno mas com grande relevância na questão do desaparecimento tanto de crianças quanto também de pessoas adultas então eu quero fazer esse registro que existe nessa casa esse projeto tramitando para que venhamos encontrar caminhos para localizar pessoas que possivelmente possam estar sem identificação e nessa falta de identificação manter esse quantitativo de desaparecimento passo a palavra agora para a dona Odete Maria Correia ela que é mãe do Rodrigo Alberto Correia também que teve a data do desaparecimento do dia 11 de janeiro de 2019 dona Odete obrigado pela senhora ter aceitado o nosso convite bom dia e a fala está com a senhora bom dia eu que agradeço a oportunidade de ter vocês aqui nos ouvindo e dando essa oportunidade na realidade meu filho foi dado no dia 9 de janeiro foi registrado como dia 11 então vai continuar no dia 11 no dia 7 de janeiro de 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 2019 ele me passou uma mensagem dizendo vou ficar sem falar minha internet acabou quando foi no dia 9 eu recebi a notícia que o carro dele foi encontrado lá perto de uma cidade de Brumadinho eu não sei o porquê que ele foi parar ali até hoje ninguém sabe o porquê porque ele trabalhava dentro da Reduc aqui em Santa Cruz da Serra não tinha nada a ver com Minas eletricista lá dentro da Reduc e o carro dele foi encontrado lá perto de Brumadinho disseram que ele foi parado num abril saindo do Paraná que até hoje eu não sei o porquê porque ninguém me dá esclarecimento e foi feita uma busca de 7 km de extensão tanto de um lado como do outro porque o carro foi encontrado beirando numa rua beirando um precipício então no início dá entender que é suicídio não encontraram nenhuma vestigem de suicídio e nem de sequestro o carro estava parado com o farol aceso o pisca alerta ligado chave na ignição e porta aberta a impressão que dava que estava viajando precisava fazer alguma coisa desceu rapidinho para voltar e não voltou mais logo em seguida lá em Brumadinho teve aquele acidente que eu também não sei tanto a polícia rodoviária como o bombeiro deram ele como surtado mas que surtado é esse que não aparece e ninguém encontra porque tudo que eu pude fazer eu já fiz já fui várias vezes para Brumadinho pesquisando já fui na delegacia de lados desaparecidos está registrado entendeu a delegacia de Brumadinho também está registrada a última vez que eu estive lá o inspetor falou para mim que tinha encerrado o caso porque não tinha encontrado ele inclusive o carro dele que você encontra preso até hoje lá um carro totalmente quitado sem dívida nenhuma nem para as leis nenhuma e eles não me deixaram pegar o carro eu tive que pagar uma advogada para esse carro não ir a leilão porque o inspetor de lá falou para mim que o carro ir a leilão qualquer um comprava o carro por 2.500 reais um Corolla novinho que hoje deve estar um lixo não é? e não só isso porque o que interessa mesmo é a pessoa o que interessa para mim é o meu filho bem material você consegue trabalhando você pode não conseguir hoje um Corolla pode conseguir um Fusquinha segundo a mão mas e um filho como você vai fazer novamente aquele filho? é uma coisa que poucas pessoas entendem eu ainda não consegui aceitar isso porque não sei nada sobre o que aconteceu era um menino era um menino de boa família não tinha vícios trabalhador estava separado há dois anos mas nada que levasse tanto é que até hoje ninguém acredita que esse menino está desaparecido quando fala o Rodrigo sumiu as pessoas mas como que esse menino foi sumir uma pessoa boa boa ainda porque assim eu falo sempre a dor é a mesma para uma mãe que tem um filho desaparecido e tanto para a mãe como ter um filho morto ela sabe que ele está morto ela enterrou vai doer vai a dor vai passar nunca mas ela sabe que aquela história teve um fim mas uma mãe que tem um filho desaparecido ela morre todo dia um pouco todo dia essa mãe morre um pouco e infelizmente as pessoas que podiam nos dar apoio estão nem aí que nós encontramos muitas dificuldades muitas até de remover quantas mães às vezes não aparecem porque não tem o dinheiro para pagar uma passagem quantas vezes nós temos nossos encontros e às vezes a Lu me dá tira do dela para bancar a passagem de uma mãezinha que quer ir e não tem condições e fica pedindo que a gente ajude a gente ajuda aprendemos de ajuda também mas a gente faz o que pode é uma palavra de carinho às vezes está doendo tanto a lágrima está descendo mas tem uma mãezinha precisando de uma palavra amiga a gente ainda tira um pouco de força não sei de onde para ainda abraçar essa mãe porque nós sabemos a dor da outra a Lu sempre usa nós usamos uma frase que diz assim gente abraça essa causa antes que essa dor te abraça porque é muito triste viver dessa forma esse mês para mim o mês das mães quantas mães chorando por um filho que está numa delegacia por um que já foi e nunca mais vai voltar e nós por esse que está sumido sem saber o que foi que aconteceu nós precisamos e merecemos uma resposta seja ela qual for seja ela qual for nós precisamos disso às vezes as pessoas falam vai fazer a diferença faz faz sim porque se um filho teu sair e for ali na esquerda não aparecer você quer saber o porquê que ele não apareceu se ele foi para a casa do amiguinho sem te participar você quer saber o porquê que ele não te participou e assim somos nós querendo saber o que foi que aconteceu com nossos filhos por que nossos filhos não aparecem por que ninguém faz nada porque está sendo um descaso muito grande infelizmente agradeço a oportunidade eu sei que tem muita gente para falar esse tempo é pouco e a gente tem muita coisa para se falar no dia 20 agora meu filho vai completar 48 anos é o meu filho mais velho então além de eu ter que viver com toda essa dor ainda tem mais essa o que que eu vou fazer no dia da mãe eu não tenho só esse filho eu tenho outros abraçar meus outros porque eles também são filhos com lágrimas porque eu queria ter o outro aqui junto vem o aniversário aí me cobram está triste não eu não estou triste porque por dentro nós somos um lixo se você quer saber todas nós nós temos essa garra nós unimos uma com a outra para todo dia se colocar de pé porque nós temos que ir à luta eu fiquei muitos anos acamada hoje eu me trato faço um tratamento com psicólogo faço um tratamento com psiquiatra eu precisei de ajuda estou tendo essa ajuda tem muitas mães que não tem eu consegui muitas não tem entendeu para eu poder continuar tá bom agradeço a oportunidade aí gente um bom dia para todos tá nós que agradecemos a fala senhora Odete eu passo a fala para a senhora Maria José Santos da Silva que é mãe do Maicon Lima da Silva que teve o seu desaparecimento no dia 4 de fevereiro de 2010 senhora Maria muito bom dia obrigado por aceitar o nosso convite a falar com a senhora bom dia bom dia bom dia a todos quero agradecer por esse carinho e também ao deputado de nos dar essa oportunidade da gente falar sobre os nossos filhos eu não consigo mais chorar porque eu fiquei no início eu não tomava banho eu não escovava dente eu não penteava cabelo eu não fazia nada mas aí eu decidi que eu ia começar a mudar o meu jeito e ali eu encontrei as mães virtuosas e ali a gente se abraçou umas as outras né conhecia Jovita maravilhosa amo de paixão essa mulher porque é uma guerreira tem tem lutado pela causa eu fiquei doente eu tô com diabetes eu sou operada do coração é botei duas válvulas sempre a Luciane tá brincando comigo sobre válvula ela quer botar uma válvula velha em mim daquelas de de televisão velha mas eu tenho aqui duas novinhas aqui operadíssimas isso tudo gente depois que meu filho desapareceu meu filho saiu de casa saiu pra trabalhar ele trabalhou ele gari ele era gari ele trabalhou ele mora a gente mora próximo dessa praça em Saracuruna e ele desapareceu no bairro que a gente mora ele quando ele varria aquela praça ele varria com prazer aquela praça era limpinha 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 e meu filho desapareceu eu porque a gente sente quando tá alguma coisa diferente porque quando a pessoa trabalha de gari ela vem em casa ela toma banho ela se organiza pra depois sair mas não teve isso ele não veio em casa não veio tomar banho não veio se arrumar pra sair de novo pra gandaia no caso namorar e tal 23 anos ele tinha 23 anos quando desapareceu época de carnaval haja visto que você vai chegar na delegacia e eles vão dizer ah ele deve estar aí no carnaval e tal eu falei mas eu conheço os hábitos do meu filho eu sei o que o que ele faz ele vem em casa se arruma e depois ele sai ele não ia sumir com a roupa do corpo ou deu alguma coisa na mente dele quer dizer gente meu marido foi no dia seguinte foi no mesmo dia no dia seguinte meu marido foi lá na delegacia eles falaram que não podia fazer nada porque ainda não tinha completado 72 horas e esse tempo gente é valioso principalmente se a pessoa tem uma rotina de passar os donos do mercado tudo conhecia ele ele passava compravam um biscoito recheado que ele ganhava grujeta comprava então o Crispim que é uma pessoa muito querida lá em Saracruna onde eu moro ele não pode quando ele lembra a lágrima dele cai dono do mercado poxa o Maico passava aqui todo dia para comprar biscoito até chegar em casa e ele não passa mais teve essa esse negócio aí dessa ajuda do governo e o alguém sacou o dinheiro do meu filho do auxílio emergencial isso é um abuso porque eu preciso de dinheiro para me poder comprar minhas medicações que o meu dinheiro não dá para comprar minhas medicações que são caríssimas de fibromialgia de diabetes do coração são tudo super caras para você conseguir você tem que na pandemia não deu eu tive que comprar mesmo não teve jeito eu quase não saia de casa com medo dessa enfermidade eu estou tem um mês que eu operei e também não podia nem estar aqui saindo ainda eu estou mas eu fiz questão de dar meu relato aqui é um absurdo porque se eu tivesse metido a mão nesse dinheiro o governo já tinha mandado eu devolver agora como foi outra pessoa pode ter sido meu filho ninguém me dá uma resposta isso é indignante isso é frustrante eu tenho um filho desaparecido e sei como dói eu tenho essa frase a mãe virtuosa me deu essa faixa eu vou tirar foto com essa faixa aqui hoje ainda porque eu tenho um filho desaparecido nós temos um filho desaparecido e sabemos o que ela sente o que você sente se você não sabe onde está até hoje eu sinto eu sinto a dor da Luciene eu sinto a dor da Lúcia eu sinto a dor de todas as mães porque a dor é a mesma não muda só muda de endereço a dor é a mesma é como tivesse acontecido isso ontem dói demais e eu quero que o governo tome uma providência sobre isso eu não tenho esse negócio de ficar ah não ele toma uma providência o governo do estado o governo federal toda linha que a gente vota a gente paga nossos impostos e a gente quer resposta sim a gente quer um deputado sim um deputado que fale que lute por nós agora a gente fica aqui chorando reclamando e nada aconteceu eu não admito eu quero resposta eu quero resposta o meu falar é assim é aquela sabe aquelas deputadas desaforadas sou eu que não sou nada eu já fui convidada para ser vereadora e eu não quis porque eu chego e falo mesmo falo eu quero resposta dos governantes olha aí um deputado aí ó aberto o coração ele abriu o coração porque precisa ter coração para fazer isso até hoje a gente não tivemos nada 12 anos que meu filho desapareceu cadê a resposta chegava na delegacia nada não é ah não tem viatura não tem nada gente pelo amor de Deus nunca tem nada para as mães que os filhos desaparecem meu filho estava trabalhando eu não aceito isso meu negócio é gritar é falar é fazer isso entendeu eu acho um absurdo hoje em dia eu não choro mas eu grito eu já fiz um protesto sozinha as mães virtuosas ficaram tudo nervosa eu cheguei em Saracuruda e fiquei com a faixa na mão assim todo mundo eu posso te abraçar pode parou ali acabou gente gente eu entro em tudo quanto é rede social tudo quanto é rede social eu faço live 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 para conversar para conhecer pessoas para me para ver se alguém me conhece para ver se meu filho está vivo em algum lugar e fala aquela ali é minha mãe eu não dispenso nenhuma rede social para ganhar 10 20 reais mas eu vou e as vezes a pessoa fala você quer aparecer quer aparecer sim quer ficar famosa sim mas do meu jeito eu quero que alguém me conheça como mãe de filho desaparecido porque eu conto para todo mundo que eu converso tá bom gente então esse é meu jeito vocês me conhecem quem me conhece sabe que eu fico logo indignada porque isso é coisa para você ficar indignado como que um que se eu pegasse o dinheiro do meu filho lá é no banco eu fizesse esse negócio é com certeza já tinham me prendido ou mandado vai devolver aí eu ia quebrar tudo né ia sair arrebentando tudo mas eu não ia fazer isso nunca que eu ia fazer isso então se foi meu filho cadê as câmeras quem pegou esse esse dinheiro gente foi quem foi meu outro filho foi quem pode ser o outro meu filho pode ser quem for tem que ir para a cadeia porque eu não aceito isso tem que ir para a cadeia para quatro grades porque eu não quero saber não quem foi que pegou qual foi o safado que pegou vai ter que devolver nem que seja preso é isso que eu acho certo vocês me perdoam mas é o meu jeito a nossa amiga ali ela chorou e eu grito porque eu não sei falar baixo num caso tão sério como esse eu fiquei doente e não só eu que estou doente não tem a minha amiga ali que está ali doente tem que tomar remédio controlado eu tomo todo mundo aqui é rebotril puro tem que tomar rebotril puro fora os outros remédios ninguém aqui dorme sem tomar remédio quero ver qual é a mãe que dorme sem tomar remédio todas as mães é rebotril todas as mães tem que tem que gritar mesmo e falar eu quero gritar quero falar eu não ia deixar perder essa oportunidade de falar o que eu sinto a minha indignação sobre mães que são jogadas na lata do lixo meu filho estava trabalhando meu filho não estava fazendo nada demais então eu não aceito essa é minha fala eu quero agradecer a todos muito obrigado deputado quero parabenizar o senhor porque não é qualquer um que abraça essa causa que é uma causa complicada as pessoas falam ele é adulto ele vem se quiser pois se eu ver o filho da Lúcia em algum lugar eu amarro ele até ela chegar amarro de corda está aqui comigo é assim gente ter esse negócio não amarro amarro o filho dela de corda e fala espera vamos esperar vamos esperar até a mãe chegar nada de de desamarrar ele sabe por que ela precisa da resposta dela porque se ele quiser voltar para onde ele está ela já sabe que ele está bem isso é que a gente quer saber eu vou falar de novo a minha frase vocês botam bem na cabeça eu tenho um filho desaparecido e sei como dói quem não tem sinta isso essa dor de uma mãe que sofre como eu Zovita Luciene todos a filha da Luciene sumiu uma criança todos sumindo assim e fica por isso mesmo é assim mesmo nosso país é assim mesmo vou morar em outro lugar como é que é por isso que tem muita gente saindo daqui do Brasil e se mandando para outro lugar porque não aguenta mais essa pouca vergonha do nosso governante tá porque o deputado abraçou a causa vamos ver se ele vai conseguir né ajuda dos outros espero que tenha mais gente aqui da política para ajudar ele na hora que ele sessionar uma lei todos ali votar vocês estão vendo gravado tá gravado vocês ajudem ajudem o deputado porque sem ajuda ele não vai conseguir nada não adianta ele querer e a gente não e os outros ficarem de gracinha se souber fala comigo que a gente vai arrumar um se falar não vou ajudar fala com a gente que a gente vai lá gritar a gente vai lá gritar beijo gente desculpa aí é isso mesmo Maria José a gente a gente sabe da do lado dor e a gente também sabe o lado da revolta que as famílias e as mães elas trazem e como eu tenho acompanhado esta causa de perto eu falo que na minha família no meu cotidiano eu não tive essa essa estatística mas eu tomei a dor da família da mãe da Geovita da Luciene de todas vocês e entender e entendi é o fato de várias bandeiras que eu abraço aqui nesta casa legislativa abraçar também a causa e o tema do desaparecido eu levantei todas as leis todos os projetos todas as atuações legislativas deste estado referente à causa dificilmente encontrei algo tão atualizado aplausível ou ajustado para que viéssemos obter resultados positivos e eu venho através dessa oportunidade mães que aqui se fazem presente a todos que nos assistem através da Trevia Lerge quero agradecer inclusive a quem nos participa a quem acompanha essa reunião eu quero retificar o meu compromisso enquanto nessa casa que eu estiver vocês terão voz eu quero ontem até nas minhas redes sociais eu fiz um agradecimento aos amigos desta casa amigos parlamentares até porque na CPI de crianças desaparecidas que nós tivemos aqui na casa e adolescentes eu fui relator e todo o relatório de CPI ele é passado pelo crivo dos deputados na sessão para que ele venha a ser aprovado ou rejeitado e no dia de ontem esse relatório ele foi aprovado e nesse relatório nós fizemos vários apontamentos desde a delegacia de Secretaria de Polícia Civil a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos tanto os ministérios voltados no âmbito federal na União porque sabemos que tanto na esfera federal na esfera estadual e também municipal conseguiremos em quatro mãos amenizar esse impacto que vem crescendo não vem diminuindo ele vem crescendo e por que ele está crescendo é porque não está se combatendo ou se prevenindo da forma correta então retifico o meu compromisso quando nós instalamos essa comissão na realidade a CPI foi no ano passado mas o pedido dessa comissão foi no âmbito do ano de 2019 foi no primeiro ano do meu mandato como a que colocou a Luciene eu como presidente dessa casa de prevenção a dependentes químicos drogas e a comissão permanente eu fui fazer uma audiência pública na cidade de Nova Iguaçu na Câmara dos Vereadores quando penso que não um tema completamente diferente Luciene abre a faixa na frente de todos convidados e eu falei para ela que me prontifiquei e atendê-la no final após a audiência e assim eu fiz e na época ela só chorava até porque ela estava tendo uma certa dificuldade de ter acesso ao poder legislativo e eu falei para ela o seguinte eu não posso lhe prometer porque tem coisas que não dependem de mim mas eu posso me comprometer porque eu vou estar compromissado com a causa e desde 2019 quando eu passei a conhecer a Luciene a questão das mães virtuosas e dali eu comecei a atender mães e mães famílias e famílias eu falo mães porque não é porque os pais eles não participam mas nós procuramos ver quem tem estado mais à frente e eu falo que mãe é mãe não existe ex-filho não existe ex-mãe eu sei que o mês de maio para quem teve o seu filho fazendo parte dessa estatística é uma dor muito grande até porque existem várias inúmeras imaginações como o caso aqui tem de pessoas desaparecidas desaparecidas há mais de 20 anos então nós procuramos através do poder legislativo incentivando e fomentando as secretarias envolventes os órgãos também envolventes para que possamos desenvolver de uma forma mais eficaz políticas públicas e avançar nesse tema tão importante e relevante do nosso estado obrigado pela fala Maria José também o seu desabafo fica aqui registrado nos anais desta casa para quem nos acompanha através do canal do youtube da tv alerje para que possamos dar voz sempre a todos vocês quando assim precisar passo a palavra para a senhora Jovita Belfort mãe da Priscila Belfort que foi desaparecida na data do dia 9 de janeiro de 2004 ela que hoje nos vem prestigiar com a sua presença e diante de muitas falas que nós aqui acolhemos tanto na nossa primeira reunião como também na nossa CPI que foi fundamental onde nós tivemos o avanço e também a aprovação e a atuação do Alerta Pri eu tenho recebido muitas mensagens muitas pessoas me marcando nas redes sociais mostrando que nessa oportunidade em pleno século XXI nessa casa legislativa onde nós discutimos no campo de opiniões decisões importantes do nosso estado e mostrando que estamos tirando do papel leis que venham ser sancionadas mas também elas venham ser praticadas muito bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite bom dia a todos e todas eu quero agradecer demais ao deputado de estar na causa eu sei que o senhor tem feito o impossível para essa causa porque eu sei que é uma causa impossível até pouco tempo atrás ela era invisível como que ela tem estado não só à frente o Rio de Janeiro não só dos outros estados mas até a nível federal e a gente tem estado na mídia a gente tem estado avançado em políticas e agradeço porque eu tive uma audiência pública em 2019 um dos pedidos foi essa comissão e eu fico emocionada do senhor ter tido a coragem de botar essa comissão para andar porque ela é extremamente necessária para essa para essa causa porque sem política ali dentro da secretaria eu vi a questão do LGBT a questão religiosidade a questão de raça que sem leis sem a política a causa fica invisível e a gente vê que pelas leis que tem sido renovadas como que essa causa ela tem ido para frente né e como a Zezé aproveita a fala dela né que realmente isso continue não para né porque realmente a causa chegou num limite que eu acho que os números já falam por si né esse aumento e essa questão dos adultos eu acho muito importante ser tocadas porque realmente para criança e adolescente é eu acho importantíssimo porque a criança ela muda demais o rosto lógico né uma criança como da da Lu que foi aos nove anos agora com 22 anos ela é outra pessoa né a Priscila que foi com 29 anos ela agora com 47 anos por mais que ela tenha envelhecido mudado sofrido não sei ela tem alguns traços né então assim eu sei que é muito difícil às vezes como a gente já viu pessoas que ficam na rua elas mudam completamente mas mantém alguns traços né então assim a gente viu aqui que um dos maiores problemas está na delegacia nessas 48 horas 72 horas não faz o BO essa questão da Luciana que quando as pessoas são dependentes químicos a delegacia eu estou inclusive com o caso agora de uma pessoa com quatro anos atrás que a menina era dependente o onde que ela fez o BO quando ela chegou na delegacia na DDPA eles viram que na delegacia onde que ela fez tinha rasgado o BO porque era dependente químico não deu atenção então assim a gente tem lugares que a gente tem que realmente é ir né focar e eu sei que tem esse problema de efetivo né a gente teve aqui com o Alain quando ele era secretário que ele prometeu a tanto o governador a a delegacia na baixada como o senhor disse que o maior número é na baixada e Campo Grande Campo Grande não Zona Oeste então assim a gente está caminhando né mas a gente não pode esquecer esses problemas pontuais né eu acho assim que as leis de crianças adolescentes que a gente vê todo dia na secretaria que faz falta uma política para os adultos né porque como foi dito aqui pelas mães de pessoas maiores de idade e eu também falo por mim a dor é a mesma né mãe é mãe né então assim é essas questões de de fotografia a questão das delegacias não esperar 24 horas de ter realmente que ter uma atenção todas essas leis eu acho que elas podem né vir aumentar para todas as pessoas desaparecidas como é a lei federal não importa a idade todas as pessoas desaparecidas né tem essa lei que agora aumentou não só para pessoas idosas com problemas mentais né que eu acho super importante porque a gente vê todos os dias a gente recebe pessoas idosas desaparecidas então assim isso é muito importante a gente vê também essa questão porque a lei é muito importante eu acho assim que tem um estava aqui falando que essa questão por exemplo eu chamei algumas outras mães e elas não puderam estar porque estavam trabalhando mas o maior problema quando essas mães que trabalham fora quando os filhos desaparecem muitas nem falam para os seus empregadores que o filho desapareceu porque muitos relatos é que quando fala que o filho desapareceu eles são mandados embora imediatamente porque pensam tem que ir para a delegacia vai procurar o filho então assim a diferença entre os filhos que são mortos por causa de violência é que eles têm morreu tem aquele tempo da lei que fica sete dias eu não sei se é sete quinze dias podendo faltar ao trabalho então assim o desaparecido ele não tem nada absolutamente nada então assim eu acho que a gente tem que ver isso porque quando um filho desaparece realmente os primeiros dias são enlouquecedores você não sabe o que faz porque como eu digo quando você morre todo mundo sabe o que vai fazer tem que procurar fazer um velório tem que procurar um cemitério tem que procurar um isso isso aquilo mas quando desaparece você perde o chão você não sabe para onde vai qual a direção e aí começa esse calvário que é a delegacia então assim eu acho assim que tem coisas que a gente precisa fazer uma delas é esse início quando o filho desaparece ou o marido ou o pai porque realmente é um calvário os primeiros dias quando um filho desaparece porque quando o filho é morto por violência automaticamente você tem esse amparo da lei e os filhos de mães esposas desaparecidos você não tem essa essa questão da lei que dá esse refrigério para uma mãe e a delegacia e a um ML fazer alguma coisa nós temos ali a gente vê que precisa de um fluxo né que a gente faz como se diz é pontual né a gente tem como o senhor disse agora com o DNA a gente faz liga para alguns abrigos alguns abrigos ligam para a gente algumas casas de dependentes químicos e aí a gente vai resolvendo os casos pontuais para ver se o desaparecido está ali está aqui então assim eu posso com o Márcio aqui a gente fazer esse fluxo e passar aqui para a casa da Lerje para realmente ter um fluxo para realmente a gente ter esses abrigos um fluxo para os hospitais porque essas pessoas que o senhor falou do DNA elas estão nos hospitais nos abrigos nos asilos né então assim é um caminho né não fazer o que a gente faz o que que o Ministério Público faz no Sinalide então assim a gente precisa de encontrar esse caminho para as para a gente ter um caminho certo e não pontual essa questão dos bens também dos desaparecidos também é um problema né esse como a gente teve vários não só o da Zezé mas vários auxílios emergenciais tirados de pessoas desaparecidas eu passei o caso não só para a delegacia como para o Ministério Público porque lá na Secretaria a gente não é um órgão de investigação não temos esse essa questão e realmente até hoje a gente não teve eu não pude dar passei o telefone o Zezé falou com as pessoas que eu indiquei da polícia do Ministério Público e também ela não teve e as outras mães não tiveram ainda uma resposta mas enfim essa questão de bens também quando desaparece é um problema sério porque a maioria depende da justiça né e isso muitas mães não sabem né até para um um telefone ser é ser ser visto onde está a antena parari parará tem que ser via judicial então assim isso é muito difícil é porque demora a justiça demora infelizmente né então assim a gente tem vários problemas pontuais mas eu acho assim que esse fluxo como o senhor quer do DNA que está em hospitais em asilos em abrigos é a gente tem que fazer um fluxo para não fazer o que a gente faz igual pontual mas a gente tem esse fluxo que a gente pode passar para o senhor sabe e e eu acho assim que essa é a parte da secretaria que eu posso estar falando e como mãe né eu só tenho mesmo que agradecer o alerta pri eu faço um apelo aqui já que a gente está falando não só aqui para casa mas para as outras pessoas o alerta pri é muito fácil porque é um SMS 55 190 e passar o CEP e é muito importante porque todos os casos a maioria dos casos que tem essa foto estão sido resolvidos tem tido um praticamente 99% de resultado né e como ele está ainda em observação é falar que isso é sério né as pessoas quanto mais esse alerta pri for mais gente tiver acessando mais resultado além de ter ele vai continuar então assim realmente a gente sai na frente não só da parte federal né mas também de todos os estados né a superintendência também foi antes quando coordenadoria né a gente também foi pioneiro a gente tá pioneiro ligando a questão da documentação com o desaparecido porque quem não tem documentação é desaparecido né e isso com o DNA a gente viu bastante então assim principalmente em Petrópolis essa questão de desaparecidos com a documentação se não fosse essa questão da superintendência e da delegacia iria demorar muito mais em três dias já tinha um fluxo e todas as pessoas puderam ser identificadas e realmente foi assim apesar da tristeza o resultado foi muito 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 bom em relação às outras tragédias então assim a gente vê como tem avançado uma política pública principalmente nessas horas foi realmente assim importantíssimo porque tanto a defensoria o cartório todos esses órgãos eles puderam atuar juntamente lá dentro do IML por causa dessa questão do desaparecimento com a documentação então é eu não sei se o senhor quer fazer mais alguma pergunta mas em síntese é isso eu agradeço oportunidade e elas conhecem o caminho lá da superintendência porque elas já foram está sempre aberto porque a gente tem os núcleos com psicólogo assistência social e a gente está sempre atendendo e lá também a casa é aberta elas muitas já foram então é isso qualquer coisa estamos juntos nós agradecemos a fala dona Jovita Belfort que fala a respeito do posicionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social e também também está enquadrado nessa estatística do estado do Rio de Janeiro no desaparecimento da sua filha vou passar aqui a palavra para o nosso deputado o Elton José ele é relator desta comissão especial para que ele possa fazer o uso da palavra deputado bom dia bom dia a todos quero pedir desculpa pelo atraso parabenizar pelo senhor pelo bem do trabalho à frente dessa comissão tão importante dando voz às mães que têm seus filhos que estão com os filhos desaparecidos e aos familiares e me colocar reafirmo o compromisso à frente dessa comissão tá bom agradecer a presença de todos é oportunidade de estar aqui também junto aqui somando com vocês tá bom nós que agradecemos deputado pela fala e retifico juntamente com o deputado e todos os membros dessa comissão especial aqui desta casa que aqui é a fala e também a ouvidoria de todas vocês aqui nós é acolhemos todas as mães representando outras mães que estão nos assistir que fazem parte dessa estatística e dizer a vocês referindo a minha fala inicial enquanto nós aqui estivermos vocês terão voz e nós estaremos ouvindo e tirando do papel aquilo que nós entendemos que podemos sim avançar no estado do Rio de Janeiro políticas públicas e soluções eficazes para fazer diminuir essa estatística de sofrimento e de dor de desaparecidos no estado do Rio de Janeiro me coloco à disposição sem mais tratar da nossa fala estou declarado encerrada a nossa reunião e obrigado a todos vamos tirar uma foto da senhora oi nós v sexto tchau 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 tchau